Tem que abrir isso aqui Solta minha mão sua vaca Ai meu Deus Não, solta ela Basicamente o que essa tiazinha Ela tá falando é o seguinte Participe do jogo Que a game station, o lugar lá pra jogar tá aberto Participe lá do jogo E se eu ganhar Quem sabe ela me dê uma bonequinha de volta Ui meu pai amado Tá, se pá agora já vira a tal da game station Essa aqui é a game station Eu precisava de uma mão primeiro de tudo Ó, tem lugar aqui pra brincar Ela falou pra brincar, eu vou brincar ué Ué, eu coloquei um trem Ok, ganhei o premio Isso aqui dá pra... Ué, dá pra girar mesmo Que da hora Parabéns galerinha aí do For a play time Ô meu pai amado Tá, a gente tem um trenzinho ali na frente Se pá a gente tem que pegar esse trem Ok, eu tive uma alavanca Eles querem ver o quanto esperto eu sou E aí é pra eu seguir a mão me negues Nessa escada E ela vai me ver em um minuto Tá, o primeiro jogo é musical memory O segundo é status E o terceiro é waka hug Lembrar de música Esse aqui me lembra Fortnite Tem uns joguinhos lá de Fortnite Tem que ficar em cima Da cor que eles dizem e tal Deixa eu entrar por aqui E aqui a gente vai encontrar o quê? Nossa, tem uma caverna, moleque Ai, meu pai amado O que? O que? O que?